Para garantir o direito de participar da escolha dos novos prefeitos este ano, os eleitores de 46 cidades gaúchas precisam fazer o recadastramento biométrico até o dia 16 de março. Com o prazo se esgotando, os cartórios estão cheios. Em Viamão, os moradores enfrentam longas filas. A espera por atendimento pode durar até 8 horas. Com calor de mais de 30 graus, foi preciso improvisar cadeiras e guarda-chuvas para se proteger do sol, além de muita paciência. Estou apavorado, né? Já entrei na fila, mas já estou louco para desistir. Mas vou tentar, né? Porque tem que fazer. Espero pegar um atestado para comprovar que eu fiquei o tempo todo aqui na fila esperando. Quanto tempo? 8 horas. A central de atendimento conta com a ajuda de 40 estagiários do TRE, 25 cedidos pela Prefeitura e Câmara de Vereadores e 15 militares. Cerca de 100 mil pessoas ainda não passaram pelo processo, apesar do recadastramento ser realizado desde julho. A gente trabalha a partir das 9 horas da manhã, não fechamos ao meio-dia e distribuímos senhas para quem estiver na fila às 18 horas para atendimento nesse mesmo dia. Para fazer o cadastramento biométrico, é preciso levar os seguintes documentos. Documento com foto, como RG, carteira de habilitação, profissional ou passaporte. Comprovante de residência atual, de preferência de dezembro, janeiro ou fevereiro. Documento que comprove mudança de dados, como nome ou estado civil. E se for o primeiro título, levar o comprovante de quitação do serviço militar. Em Viamão, vão ser realizados plantões de atendimento nos finais de semana dos dias 5, 6, 12 e 13 de março. O recadastramento é obrigatório e termina no dia 16 de março. Já em Porto Alegre, a biometria ainda não tem validade para as próximas eleições, mas muita gente já está se antecipando. Eu adiantei até porque eu estou de férias, né? Então aproveitando, porque o movimento de semana que vem é maior. Quem está enfrentando fila para a biometria agora, não precisa refazer o processo no futuro. Para evitar mais demora na realização do cadastro e outros serviços, a central de atendimento vai mudar o sistema. E nos próximos dias nós passaremos a priorizar o atendimento via agendamento. Então as pessoas terão que fazer o agendamento pela internet. Para mais informações, busque o site do Tribunal Regional Eleitoral.